Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você a partir de agora os números sorteados na PTM 1120. Hoje é 11 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Para você do canal Felicidade, eu tenho um recado. Chega de dores de cabeça. Aqui no Sort Play, você conta com a segurança da maior plataforma online do Brasil. Temos uma equipe de suporte técnico exclusivo e especializado para te atender e te ajudar em tudo o que for necessário. E se você ainda não conhece a nossa plataforma, cadastre-se agora. É totalmente grátis e super seguro. Adquira créditos de nossos revendedores autorizados. Sort Play! Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.